E aí Começando mais um programa Arte Brasil, uma ótima tarde pra você. Você que tá aí muitas vezes, tristinha, o artesanato vai encher a sua vida de luz e de cor, faça artesanato. Portanto, você pode fazer junto com a gente, inclusive entender o porquê do artesanato, das cores, o quanto ela muda na nossa vida. Eu já estou aqui na companhia do Evandro Alcântara Souza Aranha, psicólogo, presidente do Instituto Souza Aranha. E está aqui conosco pra falar sobre isso, mas já já, Evandro. Já já, Evandro. Porque eu quero lembrar a você que o programa Arte Brasil, além do Evandro, nós teremos também a Tatiana Freitas. Tem artesanato bom hoje aqui conosco. E eu espero que você tenha esse tempo de aprender já no começo do programa, até o final dele, ok? Então, já já a gente está lá com a Tatiana. Portanto, nós começamos aqui junto com o Evandro. Agora, falei demais, né? Agora eu posso te dar a oportunidade. Boa tarde, Evandro. Excelente tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a você, nosso telespectador aí da Arte Brasil. Que prazer estar aqui com você, Rita, nesse programa tão gostoso, falando sobre arte, né? Isso é bom. Inclusive, antes de começar o programa, nós estávamos assim na abertura, eu já estava aqui pintando, né? Eu estou aqui usando um livro muito especial, quero até mostrar aqui pra vocês, Jardim Secreto. Essa aqui é a Floresta Encantada, mas tem também o Jardim Secreto. São livros que têm mudado a vida das pessoas. Por quê? Porque mais do que um modismo, as pessoas estão buscando nos desenhos, nesses livros, uma forma de fugir do estresse, de ter aí um descanso interior. Olha que delícia! Mas até antes de falar do livro e mostrar pra vocês o que eu já comecei aqui a pintar, nós vamos mostrar, vou até mostrar aqui pros meninos, fica mais fácil assim pra vocês. Eu pintei do lado de cá o balão, você vê quanta possibilidade você pode usar de cor, de variações, até do mesmo verde tem muitas tonalidades, tá vendo? E você vai criando, né? Você vai pintando. Do lado de cá tem uma pena, bem no meio de um monte de outras penas, uma delas, aqui tá bem no centro, eu já comecei a pintar. E eu não vi a hora passar, Evandro, não vi. Foi certa. Olha, você sabe que a gente recomenda pros pacientes, e não só pros pacientes, pras pessoas de uma forma geral, utilizar esse tipo de atividade, porque você trabalha os dois lados do cérebro. Você trabalha o lógico matemático, porque você tem que pensar nas cores, você tem que pensar na melhor forma de colocar essas cores aqui no livro, como você também trabalha a questão das emoções. Cada cor é ligada, é uma emoção. Você de casa, você Rita, pode acompanhar e pode perceber que em determinado momento da vida, nós somos mais inclinados pra um tipo de cor, pra um tipo de tonalidade. Seja nas roupas, seja na decoração da casa, seja aqui no artesanato. E o que isso significa? Significa que algumas cores, essas cores, representam alguns estados internos da gente, né? Quer dizer, a gente se entrega pela cor. A gente se entrega pela cor. Por exemplo, a Rita, aqui a gente tava comentando, que em determinado momento, ela utilizava muito o lilás. Eu tava com o roxo aqui. O roxo, o lilás. O lilás aqui. É a cor da introspecção, da reflexão. E é uma cor, é uma cor boa, né? Só que em determinado momento da vida, você precisa não estar muito reflexivo. Você precisa ter um lenitivo, ter uma vida um pouco mais espaçada. Então, por exemplo, uma atividade como essa, onde você pode expressar, melhorar a tua acuidade manual, né? Visual. Visual. Rita, é interessante porque as pessoas dizem assim, mas só pra adulto, por causa do estresse? Não. Pra criança é ótimo. Principalmente pra treinar as habilidades artísticas, as habilidades ligadas à concentração, né? E é muito gostoso até numa reunião de família, porque cada um pode colorir um pouquinho. Ai, olha que delícia. A mamãe pode reunir os filhos, cada um colore um pouco, dá opinião, não é? Então, por exemplo, eu tava vendo esses livros, né? Tanto o Floresta Encantada, o Conto de Jornalho Secreto, ambos, olha, tem pra todo gosto, né? E mais do que isso, é uma oportunidade de realmente descansar um pouco nessa vida corrida que a gente tem. É fundamental todos nós encontrarmos um hobby. O hobby, ele faz parte da saúde mental. Porque a saúde mental é uma coisa importantíssima que vai refletir na saúde física, né? Tanto que nunca, num momento nenhum da vida nossa aqui, se pensou tanto na questão ligada à harmonia, à questão de qualidade, à questão de qualidade de vida, de serenidade. Atividades como essa ajudam a concretizar a saúde física, emocional e mental nas pessoas. Eu tô aqui usando a cor mais quente, né? O alaranjado, o vermelho, puxando um pouquinho pro vinho. Tô aproveitando pra fazer até uns sombreados aqui. Eu tô aqui curtindo. E a gente, como você tá falando, eu tô aqui me entretendo. Eu tô aqui simplesmente pintando. Isso, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas. As pessoas que trabalham bastante, acharam um tempinho à noite, pra você, sabe, começar a pintar, começar a extravasar. Como ele disse, nas cores, você vai, e na harmonia delas, você vai se soltando. Você vai relaxando. É essa a experiência que eu fiz aqui agora. Exato. E você percebeu que existem alguns elementos que aparecem meio escondidinhos por aí e que servem pra melhorar a atenção e a percepção nossa, dos nossos filhos, né? Então, olha que interessante. Inclusive, no livro, eu acho que eu vi aqui no comecinho, falando sobre isso. Ah, olha, eu vou mostrar. Escondidos nesse livro. Olha o que que tá aqui escondido nesse livro. No meio dos desenhos, você tem essas figuras. Quer dizer, isso aqui vai me fazer concentrar um pouco mais. Muito. Isso daí, por exemplo, você pode fazer um pequeno jogo com seus filhos, né? Com as pessoas que estão utilizando esse livro. Então, vamos encontrar tal elemento, né? Olha, tem a coruja, tem o gato, a borboleta, os besouros. Aranha, peixe. Crianças que estão sendo alfabetizadas. Olha que legal. Você mostrar, ensinar, né? Os diversos tipos de animais, de bichinhos e que são encontrados no livro. É uma atividade lúdica e extremamente saudável. Saudável pro corpo, pra mente, pro espírito. Ai, que coisa boa. Eu vi que você tava colorindo aí no início do programa. Não, já pensou? Eu vou até mostrar pra você. Pintar. Aqui as duas páginas se completam. Você vê aí. Assim, as folhinhas, uma a uma. Você pintar de cores diferentes. Cores de inverno. Que você pode fazer uma com cores de inverno, né? Meio terrosos, amarelados. Você pode pintar de verde. Quantos tons de verde existem? Olha que lindo. E olha, Rita, pras pessoas que tão começando agora na questão do artesanato e tal, olha que legal. As pessoas, elas tomarem mais intimidade com as cores. Porque não existe só um tom de azul. Não existe só um tom de rosa. Não existe só um tom de verde. Nesse livro, você começa, muitas vezes, com um tom mais escuro e vai indo pra um tom mais claro. Isso é bom pra quem tá começando, por exemplo, uma atividade como artesanato e fala, Puxa, mas eu não tô tão seguro com as cores. E se eu pintar, por exemplo, o meu quarto ou fizer uma estante, alguma coisa, de tal cor, será que vai ficar muito chocante? Comece experimentando no livro. Boa ideia. Gostei. Inclusive, eu vou dar uma dica pra você. Você curtiu esse momento, gente? Eu tô curtindo demais. Então, se você tá curtindo como eu, você gostaria de fazer essa experiência. Conhece alguém que anda assim, trabalhando demais, tá muito estressado. Às vezes, uma preocupação, às vezes, até uma tristeza que tá vivendo. Eu vou dar uma dica muito legal. A vitrine do artesanato tem desse livro e oferece pra você essa oportunidade de você extravasar toda a sua emoção pintando. Aí, você vai ver. Tem o Jardim Secreto, tem a Floresta Encantada. Estes dois livros e mais uma caixa com 24 lápis de colorir. São 24 cores diferentes. Você vai poder fazer aí esse extravasar mesmo, esse movimento, essa coisa deliciosa que é pintar. Então, conheça o livro Para Colorir Floresta Encantada e também o Jardim Secreto. E você pode entrar em contato com a vitrine do artesanato. Você vai receber aí na sua cidade 0800 380 2000. É o telefone da vitrine do artesanato. Ou você pode ligar. Você que é da Grande São Paulo, 338 22000. E na loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br, você também encontra estes livros. E eu tenho certeza que vai ser um momento prazeroso, assim como foi pra mim. E eu tenho certeza, Evandro, que nós teríamos ainda muito mais pra falar dessa atividade tão lúdica. Olha, uma das coisas que me chamou a atenção foi a possibilidade de você dar asas pra sua imaginação. Tem castelo, tem... Olha, tem flores diversas. Aqui, olha, um monte. Você dá asas pra sua imaginação. E quem trabalha a imaginação, trabalha o lúdico, trabalha muita coisa interna que precisa ser trabalhado nesses tempos de grande correria. Meu querido amigo, valeu, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Que honra estar aqui com você, na Arte Brasil. Obrigado. Valeu. Aí nós conversamos com o Evandro, psicólogo, falou pra gente dessa coisa importante, mas tem mais. Artesanato também é importante. Tatiana Freitas está conosco no próximo bloco. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Tchau.